Olha, uma mulher foi agredida pelo ex-marido. Segundo ela, desde quando eles moravam no Mato Grosso, essas agressões aconteciam. Inclusive, ele seguiu a vítima até aqui. Dá pra acreditar? Larissa Dourada, quem vai contar isso pra gente. É isso mesmo, Manuela. Essa mulher que mora no setor dos funcionários, na rua P10, teve que chamar a polícia, né, porque começou ali uma sequência de agressões. Esse ex-companheiro insatisfeito com o fim do relacionamento veio atrás dessa mulher, da companheira, que tem uma filha e ela já temia pela vida dela, pela vida da filha e de outros familiares que estavam próximo a ela, porque as ameaças, elas vinham não só em direção a ela, mas também a toda a família. E aí, nessa última noite, né, ontem à noite, a polícia recebeu ali o pedido de socorro dessa mulher que levou vários socos no rosto, também na região do tórax, né, na região do estômago, e ficou ferida devido a essas agressões deste ex-companheiro. Mas, quando a polícia chegou, conseguiu prender esse criminoso, ele foi levado para a central de flagrantes, pode responder por os crimes de lesão corporal, injúria e também por ameaça diante da lei Maria da Penha. E a gente acompanha, então, mais um caso de uma mulher que foi agredida, né, por uma pessoa que não aceitou o fim de um relacionamento, não aceitou o não como resposta, e aí vem trazendo ali a questão de judiar, né, de maltratar o próximo, no caso, a sua ex-companheira. Manuela, a Larissa, pelas informações, que bom que ele foi preso, né.